Você sabia que a auriculoterapia também traz benefícios para a nossa estética? Eu não sabia, mas a Rô vai nos contar tudo! Como é que é isso, Rô? Que poder, né? Boa tarde a todos! Bom, é que na semana passada nós falamos sobre emagrecimento, que é uma parte da estética também. Então hoje eu resolvi aprofundar, trazer um pouquinho mais sobre os outros assuntos desse campo, né? Que a auriculoterapia faz tão bem, né? Então assim, a gente consegue um tratamento para diminuição de celulite, né? Amenizar as estrias, sabe? Diminuição de rugas de expressão, e aí nós estamos falando de rejuvenescimento facial, e quem não quer isso, né, Karen? Quem não quer? É, bem assim. Então, esses tratamentos todos a gente consegue, com excelentes resultados, né? Mas lembrando, é claro, né, que quem já segue algum tratamento médico, siga, né? Mas ela vem só como coadjuvante. Sim, ela complementa, não é? Na área da dermato, inclusive, ela trata muito bem de lupus, psoríase, vitíligo, né? Isso é bem procurado. E um tópico que está chamando a atenção, eu acho importante ressaltar aqui, que é um sintoma pós-COVID, né? Que quem teve COVID, então, está tendo essa queixa, né? E não só isso também, pela nossa época agora que é outono, que é a queda de cabelo, sabe? Ai, que interessante! Que estão procurando, né? E a aurícula consegue tratar com eficácia de 95%. Isso não é nada invasivo, não é? Vamos, pra quem não sabe o que é a auriculoterapia, são sementezinhas, não é? Que são colocadas em pontos estratégicos do nosso... No pavilhão auricular. No pavilhão, não é? Como a gente está vendo ali, não é? Isso, exatamente. Então, assim, são sementes de mostarda que são fixadas no micropore, né? E que depois, então, de a gente ter a conversa com o paciente, né? Identificar os pontos, o porquê daquele sintoma, né? A gente coloca na área específica, né? E o paciente fica com essa sementinha, né? Por cinco dias, é antialérgico, não há problema nenhum, né? E ele só vai, então, porque o tratamento funciona à base do estímulo. Então, o tema de casa do paciente... Sim, tem lição de casa! É, é ficar pressionando esses pontinhos, né? Durante esses cinco dias, né? Que bacana, não é? Afinal, é uma técnica milenar que vem resolver tanta coisa de uma forma super natural, não é? Que é o que a gente quer, né? É, na verdade, pra nós, ocidentais, é relativamente novo, né? Sim. Mas pros orientais, não, né? Eu acho que, eu não sei se eu mencionei em outro momento aqui, que ela é uma técnica realmente, como tu disse, né? Milenar. E que todos os países do Oriente trabalham já há muito tempo com isso. Agora, então, que nós estamos tendo um campo maior aqui, né? Uma abrangência maior. Até devido também aos resultados, né? A eficiência comprovada, né? Claro. Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, as pessoas têm ficado satisfeitas e o tratamento realmente é muito bom. Pra saber mais sobre a auriculoterapia, entre em contato aqui, ó, com os contatos que estão no nosso GC aqui embaixo, que a Rô fala diretamente, não é, Rô? Explica, tira as dúvidas, não é? Isso. E faz os atendimentos. É, e se você, telespectador, né, tem alguma dúvida específica ou quer alguma sugestão de pauta aqui pro nosso programa, né, Carmen? Perfeito, é só perguntar. É só perguntar, chama a Carmen, chama a Gui. Pode mandar pro direct pra nós no Instagram. Exatamente, é. Porque, assim, carinho e atenção pra você, telespectador, porque esse é o objetivo aqui do programa. Obrigada por hoje, viu, Rô? Mas é claro que semana que vem a Rô vai estar aqui conosco.